Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Eu vou fazer uma cor, de mais uma outra cor de fundo para ficar um tom bem foda. Então aqui, nós estamos aqui no preto, certo? Eu vou comprar aqui cromado, vou pagar 25 mil dólares. Vou vir aqui em metálico e vou passar em cima das cores, somente passar em cima das cores. Vou apertar a bola para voltar, mais uma vez bola, e vou vir aqui em janelas e vou comprar uma janela que não seja a qual está aplicada. No caso aqui, eu vou comprar aqui esse fumê claro aqui. Beleza, aperto a bola novamente para voltar, agora eu vou vir aqui novamente em pintura, cor principal, e vou vir aqui em perolado. Como vocês viram, liberou o perolado, eu posso vir aqui muito bem e colocar a cor que eu quiser. Estou usando o Zentorno, porque eu uso o Zentorno dos carros que dá mais destaque em questão de cor, tá galera? Então você pode, que nem eu vou colocar aqui um azul, vou colocar esse azul aqui, azul corrida ou azul ultra, tá vendo aqui? Azul claro não, vou colocar azul ultra porque a cor do meu emblema, do meu comando, a cor do meu comando hoje está azul. Então vai ficar bacana com o que você escolher aí, basicamente lá na Rockstar, lá no Social Club, dependendo do comando que você estiver ativo. Beleza, fizemos isso. Agora nós vamos aqui, novamente, e já vamos aqui clicar em cor do comando e vocês vão ver que deu um tom de azulado, como eu disse, tá vendo? O meu carro estava, o meu comando está com a cor azul, então por isso que ficou azul. Se eu tiver verde, vai ficar verde, se tiver laranha, vai puxar para um laranha, se tiver preto, vai puxar para um preto. E aí você combina a cor perolada juntamente com a cor que você sabe que está no seu comando. E agora aqui, nós vimos aqui, vamos colocar aqui, mudar um pouquinho as luzes, né? Esse Zentorno que eu tenho aqui é só para isso mesmo, então ele não está nem tunado ainda, como vocês podem ver, eu só coloquei a roda aqui. E coloquei um aerofólio padrão, para que vocês pudessem simplesmente ver aí que o aerofólio ia ficar com a cor secundária, como no caso com o perolado ali. E aí vai ficar bem bacana esta caranga aqui. Agora vamos aqui em luzes, certo? Nós vamos aqui só colocar um farolzinho bacana. E aqui o kit do Neon, você compra o layout mais foda. E aí no meu caso eu vou colocar aqui um azul também, que o carro vai ficar todo puxando para o azul fomfom, certo? Então vamos lá, eu vou aqui saindo, deixa eu só eu comprar a última coisa que eu quero comprar aqui. Cadê? Colocar a janela mais escura, certo? Voltando aqui para o original. E também eu quero o escapamento, vou trocar esse escapamento aqui, que eu acho o escapamento último mais foda, para ficar bacana, chiquetoso aqui. Então vamos lá, estão saindo aqui. Então como vocês podem ver, a cor fica muito foda, muito bonita. Então é o azul, o cromado com o perolado e mais a cor do comando. A noite, galera, vai dar este tom aqui que vocês estão vendo, mas de dia vai ficar muito foda. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um cortezinho aqui na gameplay, vou esperar clarear. E aí quando estiver de manhã eu vou mostrar para vocês qual que é a parada dessa cor aqui de dia, beleza? Então já volto com vocês e é nóis. Então galera, voltamos aqui, já estamos de dia certo, um dia maravilhoso. E como vocês podem ver, a cor muda totalmente, era um azul bem escuro. Agora você já vê que é um cromado com um azul de fundo. Aí aqui eu dei uma raladinha na porta só para vocês poderem ver mesmo que eu tinha visto isso. Quando você rala a porta, você vê o azul ali bem no fundo, está vendo? Então é muito foda, é uma cor muito da hora. Espero que vocês gostem, espero que vocês usem. Lembrando que dá para fazer com qualquer cor de comando, então vai depender muito da cor do comando que você está para poder dar o efeito aqui. O meu caso é azul, então eu coloquei as faixas azuis aqui também para ficar um bagulho bem bacana. Então é isso, se você gostou, deixa aquele like favorito para ajudar na avaliação e na divulgação. Gostou mais ainda, compartilha esse post aí no Facebook e nas suas redes sociais para que você possa me ajudar com a divulgação do meu canal. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês, valeu galera. Chegamos a 91 mil inscritos, muito obrigado. Contagem regressiva agora para os 100, falta apenas 9k de inscritos para que a gente possa chegar à época marca de 100 mil. Então é isso, Dejago, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço. Beijo nessas suas bonas gostosas e gordas. E eu fui! Tchau! Tchau! E...